A palavra tem poder, podes querer, acredita A palavra tem poder, podes querer, acredita Só tens que entender que ela mata, deixa ferida A palavra tem poder, podes vencer, tirar-te a vida Se deixares podes perder-te e não encontrar saída Muita gente vai dizer o que é muita mentira Vai-lhes doer, ver o rei verdade dita Vão conspirar a lagarde, mas não fadiga Continua, vai na fé, pé, ande pé e não desligue Sentimento feio, mas é uma prova de amor O que tem dentro do peito, não é vermelho, não tem cor Quem fala é perfeito, não tem espelho opressor Inveja o sentimento que reina, não há valores Mas tá-se bem, eu vejo como favores Desejos que chovam mais e alimentem-se minhas dores Faz por ti, pelos teus pais, pelos teus sem querer ou força Acredito em ti e vai ser teu próprio onde for Quase fiquei louco Não esqueci quem sou Muito importante É talvez o mais importante Tu não esqueces quem és, pouca coisa é constante Num constante sobe e desce, aceita porque acontece Às vezes tu não tens pé, depende, se arriscaste terás diferentes mares Arrisca isso, traz paz, combustível para mais gás Caga lá no que outros dizem, tu sabes que és bom rapaz Tu sabes do que és capaz, quem mais fala pouco faz Aquilo que és amanhã, depende do que hoje dás A tua luta é hoje, sem luta nada muda Não deixes para depois, desperta e ajuda-te Resultados estão longe, mas a espera resulta Talvez o que desespera, não tenha lutado nunca Talvez o que desespera, não sabe o que é a disputa E fica pelo quem me der, tem sempre uma desculpa A vida é ingrata, ela foi injusta Faz dela cinderela, mesmo tenha sido uma puta Quase fiquei louco, quase fiquei louco, quase fiquei louco Não esqueci quem sou, não esqueci quem sou Muito importante, quase fiquei louco, quase fiquei louco Não esqueci quem sou, não esqueci quem sou Não esqueci quem sou Hum, this is real rap shit Nunca esqueçam quem vocês são, vocês têm a nossa própria luz Apesar de muita gente estava só volta a querer apagar Mas o facto é, como o bispo diz, o que eu disse Deus é grande, estamos na missão A palavra tem poder, pode vencer, tirar-te a vida Se deixares podes perder-te e não encontrar saída Muita gente vai dizer o que é muita mentira Vai-lhes doer, ver-te correr, verdade dita Vão conspirar a lagarde, mas não fadiga Continua, vai na fé, pé, ande pé e não desligue Sentimento feio, mas é uma prova de amor O que tem dentro do peito, não é vermelho, não tem cor Quem fala é perfeito, não tem espelho opressor Inveja o sentimento que reina, não há valores Mas tá-se bem, eu vejo como favores Desejos que chovam mais e alimentem-se minhas dores Faz por ti, pelos teus pais, pelos teus sem crer louvosa Que tu entendi, vai ser tu próprio um forço Quase fiquei louco, quase fiquei louco, quase fiquei louco Não esqueci quem sou, não esqueci quem sou Não esqueci quem sou, muito importante Quase fiquei louco, quase fiquei louco, quase fiquei louco Não esqueci quem sou, não esqueci quem sou